Música Aleluia Pode soltar aí Se tu puder aumentar o retorno aqui É o retorno de pra baixo Já foi Acabou Bora, solta aí Dá um lugar pra Deus aí 14 14, isso Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Então vocês ouvindo bem, tá ótimo Solte aí Tá não, na galeria não tá ouvindo não, na galeria Se estiver pronto, pode soltar Presta atenção nessa história Música Tá ouvindo aí? Tá ouvindo aí? Tá ouvindo aí? Música Escuta Eu tô todo machucado Eu adoro aqui, vamos destruir Se a gente começar a adorar O nosso Deus pode invadir Esse lugar Cantar o quê? Prega o quê? Se ilhas, eu também não sei A gente tem que adorar Se a gente ficar aqui só para reclamar É o nosso fim, olha Eles vão nos matar Cantar o quê? Prega o quê? Se ilhas reage por favor E se dessa prisão Ele não nos libertar Com certeza lá no céu Nós iremos morar Tá bom, bora cantar Tá bom, bora exaltar Faz assim, tu canta aí Eu moro aqui Então começa assim Majestoso, glorioso, toleroso Invisível e batido Ele é tremendo e lá em cima Paulo, eu tô todo machucado Mas o meu corpo tá ficando arrepiado Mas eu estou glorioso, toleroso Invisível e batido Ele é tremendo e lá em cima Se ilhas, acabou de acontecer O chão acabou de tremer O chão tremeou O chão tremeou O chão tremeou O chão tremeou Paulo, eu tô bem E tô sentindo ele aqui Ora, adoraram o nome dele Majestoso, glorioso, poderoso Invisível e batido Ele é tremendo e lá em cima Paulo, eu acabei de sentir aqui A corrente acabou de cair A corrente caiu A corrente caiu A corrente caiu A corrente caiu Jesus chegou O canceiro abalou Recebe, 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 recebe Recebe, recebe Jesus chegou Não tem prisão, não tem depressão Me segurou o adorador Cadê você, adorador? Escuta essa, escuta Paulinho Oi Você já tá sentindo uma coisa muito forte aqui O chão tá tremendo A parede tá morrendo É Os presos, foi tudo solto É verdade Mas tem um detalhe O imperador da Roma vai chamar a gente E vai perguntar pra nós O que foi que vocês nos fizeram pra sair de lá? Onde vamos falar pra eles, Paulo? Eu já sei, Silas Eu vou falar bem assim, ó Escuta aí Desceu a terra Ele é varão de terra Forte, majestuoso Todo poderoso A ele a honra E toda exaltação Aqui o homem não brilha Só quem brilha é o leão Ele é mais Ele exalta Do jeito que ele quer E pra ele te exaltar Você tem E se tu tiver cansado Que alguém vai te barrar Aí tá filho E bate a tua vitória Vai É 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 Não tem prisão, nem depressão, forte, que segura o adorador, que segura o adorador, que segura o adorador. Posso contar só um testemunho? Um minuto? Aí tu pergunta assim, pra que cantar desse jeito? Pra que que esse negão fica pulando em cima do puto, quase caindo, suando igual um boi? Pra que que essa negura fica toda vermelha cantando em cima do altar? Eu te conto pra que. Era três e meia da manhã, quando a minha mãe estava há oito anos em depressão em cima de uma cama. Era três horas da manhã, quando o meu irmão mais novo estava desviado na madrugada usando droga. Era três horas da manhã, quando o tia Neide estava perdendo seus cabelos por causa de um câncer de mama. É, eu fiquei em barraia. Cinco e meia da manhã a gente viajaria pra Mato Grosso do Sul. Minha mãe não dormia, eu não dormia, Neide não dormia, porque estava todo mundo angustiado, um com a preocupação do outro. E eu falei, Deus, daqui a pouco eu pego o avião, vou viajar, quando eu chegar lá os meus hinos vão dizer que o Senhor cura, que o Senhor liberta, mas eu preciso de cura e de libertação, é aqui dentro da minha casa. Eu estava com o violão na perna, eu lembro como se fosse hoje, o Espírito Santo de Deus entrou na minha sala. E ele cantou pra mim, Paulo nós estamos presos, Paulo está tudo doendo, Silas eu também estou com dor, mas desse jeito eu sou adorador. Escrevi o hino todinho, quando chegamos lá na cidade que iríamos, eu falei, Neide, Deus me deu um hino, que quando a gente gravar, Satanás vai se lascar todo. Comecei a cantar o hino pra ela, a nuvem de glória que eu e Neide estamos envolvidos, ela é tão grande, que Neide começou a cantar o coro do hino sem nunca ouvir. Majestoso, glorioso, poderoso, invisível, imbatível, ele é tremendo e anda em cima do mar. Aí o diabo apareceu e falou assim, mas agora o teu cabelo vai cair, mas ela está assim. Majestoso, glorioso, poderoso, invisível, imbatível, ele é tremendo e anda em cima do mar. Mas você está horroroso, eu vou fazer o teu marido te largar, mas ela está assim. Majestoso, glorioso, poderoso, invisível, imbatível, ele é tremendo e anda em cima do mar. Mas tem uma mesa de cirurgia preparada pra você, mas ela está assim. Majestoso, glorioso, poderoso, invisível, imbatível, ele é tremendo e anda em cima do mar. Foi no médico esse dia e ele disse assim, tá curada, tá curada e ela está assim. Majestoso, glorioso, poderoso, da glória pro teu Deus, da glória pro teu Deus, da palma pro teu Deus, da palma pro teu Deus. Amém. Glória a Deus. Deus só manda presente, né? Ô conexão abençoada. Isa, Deus te abençoe. Vamos lembrar de nós, né irmãos? Fazer o convite já em público o ano que vem, se vocês puderem nos atender.